A CIDADE NO BRASIL Oi, eu sou a Negamanda, sou cantora, compositora, produtora e eu sou professora de consciência e colocação vocal com base em bioenergética. Meu primeiro contato profissional com a música foi na minha cidade, em Itabuna, na Bahia. Lá na minha cidade tem um costume de som ao vivo em barzinhos, tem música ao vivo em barzinhos. E meus pais gostavam de sair no final de semana e eu sempre pedia para dar canja. E aí tinha um projeto na cidade toda segunda-feira que era reunião de todos os músicos da cidade em um barzinho perto da minha casa. E eu comecei a dar canja ali e dali começaram a me chamar para tocar. Não era bem uns cachê, né? Mas depois eu comecei a trabalhar na Universidade Estadual de Santa Cruz lá. Primeiro eu comecei a tocar com o Igor Carvalho, que é um grande amigo meu, lá de Itabuna. Ele me acompanhava em alguns shows. E depois eu conheci o Del Mendes na universidade. E aí eu comecei a tocar nas cidades vizinhas, assim, com 14, 15 anos. A partir desse projeto foram surgindo algumas oportunidades lá e aí eu comecei a tocar nos barzinhos da cidade. As músicas que eu escolhi cantar aqui hoje são músicas que fazem parte, assim, da minha mudança, assim. Quando eu parei de usar o nome Amanda Chaves e mudei para Negamanda, muitas coisas mudaram também no contexto musical e de compor. E eu senti necessidade de colocar algumas coisas para fora que eu ainda estava ali e não tinha entendido e precisava falar. Então eu vou cantar Nega, que para mim é um hino, assim, de resistência, é um chamado às mulheres pretas, assim, para se atentarem a tudo que já aconteceu e o que acontece hoje no Brasil e no mundo, para elas se munirem de fundamento e poderem se posicionar diante da sociedade e todas as coisas que acontecem hoje e sempre aconteceram, né? Então é mais um chamado, assim, nega, para a gente se fundamentar, né? Na nossa cultura, no nosso conhecimento, na nossa espiritualidade, para a gente poder se defender mesmo, se empoderar disso. Maré é uma música que eu escrevi quando eu tinha uns 12 anos de idade. Acho que foi uma das primeiras músicas que eu escrevi, assim, real, inteira. E aí eu tenho um grande amigo, que é o Jeff Rodrigues, grande músico também, compositor, MC, filósofo. E aí eu chamei o Jeff para fazer uma participação nessas duas músicas, Em Maré, que é essa composição antiga que vai sair no álbum, Cosmopolita, que é o meu primeiro álbum autoral, depois de 18 anos de carreira, finalmente. Vai sair. E Musique é Malif é uma música que já existia, que se chamava Musique é meu amor, continua sendo Musique é meu amor, só que em africanês. E aí o refrão é esse, Musique é Malif, né? E chamei o Jeff também para engrandecer essa música, assim, são dois afrobits que vão estar no disco. Ah, eu gostei muito daqui do espaço, é este ser, é bem espaçoso, né? Então dá para trazer um público bem grande para cá. E é muito bonito, gostei muito da estrutura, Eu gosto desse lance de pé direito alto, céu aberto também ali, tem vários, né? Tem vários ambientes. Me amarrei. A música é literalmente a minha vida, em todos os âmbitos imagináveis, assim. Ela me domina, domina a minha vida por completo. Eu estou emocionada. Porque é ela que age a minha vida. Não existe dormir, não existe comer. Ela está sempre em primeiro lugar. E é isso. Ai, vai porra a minha maquiagem. Eu saí de casa muito nova, né? Para viver de música. Fiquei longe da minha família há muito tempo. E ainda fico. E eu dou tudo o que eu tenho. E o que eu não tenho também. É isso. Musiquismo ali. É a minha vida, meu amor. Musique. Se inscreva no canal.